Um dia de chuva e muito frio, muita água na rua parecia um rio. Olhando da janela, parece até uma pintura, numa poça d'água no meio da rua, uma bola branca, parecendo ser espuma. Era uma gatinha toda molhada, triste e magoada, com fome e desolada, que naquele instante estava abandonada. Vendo aquela cena, não aguentei, para dentro da casa eu a levei. Dei banho, comida e agasalhei. Então minha filhinha acordei, olha, que linda gatinha encontrei, bem branquinha, com os olhos azuis, que nome vamos dar para esta gata linda? Papai, que tal, turmalina? Com seus olhos azuis combina. Os meus pássaros a cantar, a turmalina somente admirar, com seus olhos azuis não para de olhar. O tempo foi passando, até parece que foi ontem, mas já se faz um ano. Ela cresceu, está grande e formosa, meiga e carinhosa. Quando estou no sofá, logo ela vem se deitar, interesseira, para uns carinhos ganhar. Mas é no quarto da filhinha que ela vai se deitar, e a noite todinha é ali que ela gosta de passar. Um certo dia, mais cedo do trabalho cheguei, e o que eu encontrei, nem sonhos imaginei. A gaiola no chão, e o pássaro não avistei. Logo meu preferido, que muitas disputas ganhei. A gata me olhava, e uma gota de sangue em sua boca denunciava. Fiquei aborrecido, num instante veio ódio. Fiquei enfurecido, e na dispensa uma madeira encontrei. Em um golpe, na sua cabeça acertei. Mas quando na cozinha eu entrei, estava lá no chão, morto um gavião, que ela havia lutado para salvar meu campeão. Ela ainda estava viva, até parecia que sorria. Quando peguei em meu colo, olhando no fundo dos meus olhos, parece que ela dizia. Entendo sua raiva. Eu te perdoo, mas vou te contar. Fui muito corajosa, para seu pássaro salvar. E com aquele gavião, eu fui lutar. Quando eu era um bebê, você me salvou. Te trair, eu nunca iria. Pois vocês são minha família. Amo você e a sua filhinha. Foi quando uma gota de sangue do seu nariz caiu. E o meu chão sumiu. E uma lágrima nos meus olhos surgiu. Quando abri suas patinhas, avistei o passarinho, ainda dormindo e muito quentinho. Ela o abraçou, para ficar protegido. Fiquei muito triste, sem saber o que fazer. Nesse instante, minha filhinha chegou. E da gatinha, para mim, perguntou. Eu chorando, uma história fui inventando. Papai, cadê a turmalina? Estou com tanta saudade dela. Turmalina, cadê você? Turmalina? Tchau, tchau. E aí E aí